E o que é que você acha da oportunidade de comprar um apartamento no Portal do Parque 2? Já vamos comentar, aliás comentamos na semana passada que foi um tremendo sucesso o Portal do Parque 1. Sucesso, muita gente esteve lá olhando, comprando e tá acabando, gente. Ó, ele sempre faz assim um suspenso, tá acabando. É o Portal do Parque 2, pra que você possa morar ali pertinho do Parque Municipal da Vila dos Remédios. Esse parque tem uma área verde muito grande, não é? São 109 metros de área verde pra você e sua família. Vai lá, vai dar uma caminhada, vai descansar, vai respirar. E você tem acesso muito fácil pela Marginal Tietê, pela Anhanguera, pela Castelo Branco. Tá próximo a Cea Gésper, o Shopping Vila Louro, o Supremo Mercado Extra, tem uma escola aí do lado. Você tem tudo ao lado com esse parque que ninguém tem, gente. Presta atenção nisso. Quantos apartamentos? Quantos dormitórios? São três dormitórios com sala pra dois ambientes e uma vaga de garagem. E o projeto de lazer, que inclui aí a piscina, o playground, quadra esportiva, churrasqueira, salão pra jogos, salão pra festas, vestiário pra diarista e segurança 24 horas. Agora eu quero saber do preço. A partir de quanto? Esse é um preço único diferenciado no mercado. A partir de R$ 63,4. Quanto se paga de entrada? Não paga nada de entrada. Zero de entrada? Nada durante a obra. Zero durante a obra? Dinheiro só com a chave na mão. É o plano risco zero que a Caixa Econômica estão oferecendo pra você. Tá vendo que maravilha? Então não pode perder. Aliás, a renda familiar vai ter três pessoas de R$ 2.900. Então fica mais fácil, você com tranquilidade pode comprar o seu apartamento e dizer pro aluguel, eu não quero mais saber de você, aluguel. Deu sumir isso na minha frente porque eu vou comprar o apartamento no portal do Parque 2. Está todo mundo te esperando ali. Exatamente. Porque a prestação é o mesmo valor que você paga de aluguel hoje. E a IME e a Caixa vão dar a obra e você não vai precisar pagar nada. A previsão de entrega pra quando é mesmo? São 14 meses de obra que eu vou entregar pra você. Incorporação e construção é IME, como nós já comentamos. Venda é HBC e o portal do Parque 2 está localizado na Rua Domingos de Braga, número 200. Qualquer dúvida, qualquer informação, vá ao plantão de vendas. Consulte ali, visite o apartamento decorado que você vai gostar. Qual é o telefone? 3-6-2-1-5-5-5-6-6. É o portal do Parque 2.